Tem 17, processo 48.500, 87.43, 2008, 89. Termo adjetivo formalizando a alteração do cronograma de implantação e o termo final do contrato de concessão número 2 de 2012, MME, UHE, Baixo Iguaçu, em frente à UHE, Baixo Iguaçu. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, e quem estará lendo é o doutor Reif Barros. O voto é uma sequência de uma decisão já tomada pela diretoria no sentido de acatar o excludente de responsabilidade da usina de Baixo Iguaçu e, como consequência, o que nós temos agora com esse voto é formalizando o aditivo do contrato. Então, o diretor Tiago preparou o seu voto considerando essas premissas. Nas primeiras e 15ª reuniões públicas ordinárias, realizadas em 9 de janeiro de 2016 e 3 de maio de 2016, respectivamente, a diretoria da ANEL, por ter reconhecido o excludente de responsabilidade do consórcio empreendedor Baixo Iguaçu, concordou em alterar o cronograma de implantação e o tempo final do contrato de concessão referente à UHE, Baixo Iguaçu, nos termos da Resolução Autorizativa 5.613, de 19 de janeiro de 2016, com a Resolução Autorizativa 5.826, de 3 de maio de 2016. Em 23 de maio de 2016, o correspondente processo foi encaminhado ao IME para recomendação relativa a esta decisão nos termos do Espaço 130, de 19 de janeiro de 2016 e o de 1.078, de 3 de maio de 2016. Em 30 de junho de 2016, o supracitado processo foi restituído para ANEL por meio do ofício 187, barra de 2016, do MME, tendo em vista a publicação da medida provisória 735, de 22 de junho de 2016. Em 30 de junho de 2016, o provisório de nota técnica 455, em 7 de julho de 2016, o provisório de nota técnica 470, ambas da SSG, recomendou a aprovação da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão, respectivamente alterando o cronograma de implantação e o tempo final de vigência dessa concessão. Em 14 de julho de 2016, o processo foi distribuído ao diretor Tiago. Em 11 de julho de 2016, a assessoria do diretor Tiago solicitou à Procuradoria Federal, junto ao ANEL, manifestação acerca da alteração do cronograma de implantação do empreendimento do termo final, e o termo final do contrato é o relatório. Procuradoria. Trata-se de minuta de termo aditivo a contrato de concessão de uso de bem público, cujo objeto é a alteração de cronograma de implantação de usina hidrelétrica, com reflexos sobre o termo final do contrato. Em um primeiro momento, os autos foram encaminhados ao MME, após instrução da ANEL, por força do artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015. Todavia, tendo em vista a edição da medida provisória 735, de 22 de junho de 2016, que revogou expressamente o artigo 4º da Lei nº 13.203, o MME restituiu o processo à agência. Então, de fato, com a superveniência da nova norma, a competência decisória para deliberar sobre causas excludentes de responsabilidades permanece com a ANEL. E nos termos do artigo 3º, inciso 4º da Lei nº 9.427, de 1996, a competência para revisar o contrato de concessão de uso de bem público pertence à ANEL, enquanto gestora do contrato, ainda que a revisão passe pela alteração do prazo contratual como forma de reequilíbrio. Portanto, é juridicamente possível a alteração do prazo contratual, o que não se confunde com a prorrogação da outorga, uma vez que, no caso concreto, o prazo de 35 anos terá início após o transcurso do lapso que foi reconhecido a título de excludente. Assim, a Procuradoria opina pela aprovação do termo aditivo ao contrato de concessão 02-2012, nos termos propostos pela SCG. O que nós estamos é formalizando a alteração do cronograma de implantação em tempo final do contrato de concessão referente ao HE Baixo Iguaçu. Inicialmente, a respeito da alteração do cronograma de implantação, em conformidade com a resolução autorizativa 5.826, a minuta de termo aditivo proposta pela SCG contempla o reconhecimento do excludente de responsabilidade por 756 dias e define os seguintes marcos para a implantação do HE Baixo Iguaçu. Então, nós temos aí os principais itens importantes para a execução do empreendimento. Dá a sorte que o início da operação comercial se dá na primeira máquina em 21 de abril de 2018. A seguir, passa a análise relativa ao tempo final do contrato de concessão da HE Baixo Iguaçu. A cláusula segunda do contrato de concessão 02-2012 estabeleceu o prazo de 35 anos para a exploração do potencial hidráulico contada a partir de sua assinatura, que ocorreu em 20 de agosto de 2012. Já a proposta da SCG em pauta sugere a alteração desta data de início em função dos 756 dias que foram reconhecidos a título de excludente de responsabilidade. A alteração da data de início da vigência, consequentemente, provocará a postergação do termo do contrato de concessão, que passará de 12 de agosto de 2047 para 6 de setembro de 2049. E a cláusula segunda do contrato de concessão 02 passaria a conter a seguinte redação. O presente contrato tem prazo de 35 anos, contados a partir da data de sua assinatura, acrescida de 756 dias. E sobre esse aspecto, faço referência ao parecer 3.665 de 2016 da Procuradoria Federal, que ressalta que a proposta ora avaliada diz respeito à alteração do início do prazo de vigência contratual, que passaria a contar após 756 dias da data de assinatura. A mudança, evidentemente, trará reflexo sobre o tempo final do contrato, o que não significa que esteja sendo avaliada a prorrogação do prazo da outorga propriamente dita. Prossegue o parecer. A proporção do prazo de outorga, a prorrogação do prazo de outorga, em tese, é cabível quando da expiração do prazo contratual pelo decurso de tempo, constituindo o juízo discricionário da administração e, no caso, competência do Ministério de Minas e Energia. A situação, ora em análise, não configura a hipótese de encerramento do prazo contratual, mas a necessidade de sua modificação decorrente de eventos excepcionais que inviabilizaram a construção dos empreendimentos hidroelétricos no prazo inicialmente avançado. Portanto, o diretor Tiago compartilha do entendimento manifestado pela Procuradoria de que a alteração do termo final do contrato de concessão em tela, pelas razões expostas, corresponde à atuação desta agência enquanto gestora do mesmo, a fim de adequar estes fatos excepcionais já avaliados e reconhecidos. Diante do exposto, considerando que, acordo com o processo 48.500.008743-2008, diz 89, o diretor Tiago vota pela aprovação da minuta de segundo termo aditivo ao contrato de concessão 02-2012, UHE Baixo Iguaçu, que visa alterar o cronograma de implantação da UHE Baixo Iguaçu em função dos 756 dias que foram reconhecidos a título de excludente de responsabilidade e alterar o termo final do contrato de concessão 02-2012, do Barixo Iguaçu, para o qual o prazo de 35 anos passará a contar a partir da data de sua assinatura acrescida de 756 dias. É o voto do diretor Tiago. Em discussão. Bem, aqui eu acho que é relevante enfatizar o que foi já a manifestação da Procuradoria, que, por se tratar do primeiro processo que nós estamos deliberando com relação à alteração da contagem dos 35 anos, como foi colocado, nos trata aqui de uma prorrogação de prazo, nos trata de um deslocamento do início da contagem do prazo de 35 anos, e que isso tem, então a ANEL tem a competência para deliberar sobre isso, na medida em que, em função da medida provisória 735, essa competência foi restabelecida para a ANEL, que é quem, portanto, gere o contrato, tem a competência, em última instância, administrativa para deliberar sobre a excludente de responsabilidade, e, por via de consequência, no caso aqui, por ter reconhecido o excludente, deslocar o início da contagem do prazo, nesse prazo de 756 dias, que é o prazo de reconhecimento do excludente de responsabilidade, e não há controvérsia em torno disso, porque o próprio Ministério restituiu os processos que estavam lá em função do que tinha sido originalmente deslocado para lá, por força daquela lei anterior. Então, essa opinião da Procuradoria, que está sendo acompanhada pelo relator, também concordo com isso, que isso é, de fato, uma competência da ANEL de dar a última palavra em termos de excludente de responsabilidade, e, por via de consequência, ajustar o início da contagem do prazo de concessão para refletir essa questão. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator do Dr. Tiago. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da minuta de segundo termo aditivo ao contrato de concessão 2, 2012, MME-UHE Baixo Iguaçu, que visa alterar o cronograma de implantação da UHE Baixo Iguaçu em função dos 756 dias que foram reconhecidos a título de excludente de responsabilidade e alterar o termo e final do contrato de concessão 2, 2012, para o qual o prazo de 35 anos passará a contar a partir da data de sua assinatura original acrescida dos 756 dias. Próximo item.